Eu só fico me perguntando isso, se esse míssil que o Irã, por engano, acertou no avião e matou 176 pessoas, tivesse sido americano. Porque eu já esperava a companheirada, sei lá, o Panunzio acordar de manhã e falar assim, sei lá, o Bolsonaro não participou dessa missão de derrubar o avião, já pedindo impeachment. Porque o pessoal acorda e fala bom dia e fala impeachment, porque a gente quer voltar para fazer aquele troca-troca que a gente fez há sei lá quanto tempo. E que a gente vinha fazendo naquela, vai você PT, não vai você PSDB, vai você, e eles fingiam que era uma oposição. Quando no fundo, tudo farinha do mesmo saco, né Panunzio e Priminho? Não é isso? Porque está tudo muito bonito, mas o Felipe Soldani, o Felipe Soldani, desculpe o Henrique. O Henrique Soldani, ele que é uma pessoa muito inteligente e que eu gosto de conversar, com quem eu gosto de conversar, e que me dá dicas fantásticas, muitas das quais eu ponho aqui, a maioria inclusive. O Henrique Soldani publicou ontem e eu republiquei aqui no meu Face, ele colocou uma pergunta muito interessante. Ninguém fala em quem está financiando esse projeto televisivo do Panunzio, do ex-apresentador do jornal da Band, que por ser PSDB roxo desde criancinha, a Band pediu gentilmente que ele se retirasse, mas dando a desculpa que era por razões médicas isso e aquilo, e agora ele está montando uma TV pela internet, que já tem 35 pessoas contratadas. A grande pergunta, quem está financiando isso? Essa é uma pergunta interessante. Porque todos os dias essa patota se uniu, tanto que eles falam, e o Henrique falou no texto dele, ninguém solta a mão de ninguém. Ou seja, não importa se você é do PT, ou se você é do PSOL, ou se você é do Republicano, ou se você seja lá o que for. Nós temos que derrubar esse governo para voltar a fazer o que sempre fizemos. No fundo é isso que vocês querem. A última coisa em que vocês pensam é no Brasil, na nossa grandeza, enquanto pátria. Entendeu? Vocês são bom do discursinho de perna cruzada, a lá Fernando Henrique Cardoso, em quem eu gostava, em quem eu votei. Naquele tempo, teve o seu tempo. Mas eu tenho para mim, que se fizerem as contas, o PSDB roubou mais que o PT. Entendeu? E no afã de derrubar esse governo, a qualquer preço, a qualquer custo, pedem impeachment diariamente porque não deu bom dia. Simples assim. Esse governo fascista, fascista é a mentalidade de vocês. Fascista é o que vocês são, pelos interesses de vocês, não do Brasil. Eu estou por aqui de todos vocês. Essa companheirada mala. Não, hoje um rapazinho vira e fala assim, rapazinho mesmo, franzino, porém inteligente. Inteligente não, mas, enfim, você diz que inteligente é meio, não, incoerente, né? Sempre fica faltando um pedaço, manja, a música faltando um pedaço, é isso. Não, porque não importa como as pessoas falem, o importante é que se comuniquem. Eu achei perfeito, mas sempre foi assim. O importante é que se a pessoa fala errado, não teve oportunidade de ter estudado, perfeito. Mas quando eu percebi, ele estava tocando nessa tecla a todo momento. Eu falei, não, peraí, a gente respeita, entende e se comunica com essa pessoa, mas não seria o caso de melhorar o ensino e tudo? Não, mas isso não importa. Como não importa? O outro que estava do lado dele virou e falou, ele está na USP. Eu falei, ah, só podia ser. Olha as coisas que estão saindo da USP, ou seja, estão, entendeu? Não que tem que aprender, basta falar. E falar do que interessa a eles. Isso é profundamente irritante, isso me irrita muito, não é pouco, é muito. Entendeu? Aí eu venho pra cá e me pergunto, por que você faz um vídeo se tem 4 mil visualizações no mês? No mês, não no minuto, não no segundo. Eu faço isso pra não fazer terapia. Entendeu? Eu não preciso de nada disso. Não preciso, até porque o Brasil está sendo tão reestruturado, tão que tudo vai mudar. O que está aí hoje não estará mais, certamente, daqui uns 2, 3 anos. Tudo há de mudar. Deus há de mudar. Deus há de mudar. Então, eu faço isso pra poder, quando eu vejo iniquidades, como essas que a companheirada faz diariamente, esse mau caratismo congênito deles, então eu venho pra cá e faço essa terapia. Por isso que eu estou aqui. Por isso que eu retomei. Entendeu? É isso aí. Aí eu acordo hoje, minha lava-louça queimada. Queimou. Eu falei, pode ver que é placar mãe. Quando queima muito é placar mãe. Que é placar mãe. Eu falei, ah, é tudo placar mãe. Eu digo, ai, Freud, eu tinha razão. E aí eu falei, bom, estou perdido. Agora, não tem país mais lindo, mais agradável que esse. Lava-louça no Brasil é uma fortuna. As novas, eu estou acostumado, eu compro sempre novo, né? Mas no Brasil, alguns produtos como o secador, aqui no Sudeste, no Sul ainda é um pouco mais em conta. Mas aqui no Sudeste, daqui pra cima, secadora, porque eu não gosto de passar roupa, eu ponho na secadora. É tudo muito caro. Então, lava-louça, é produto de luxo. Nos Estados Unidos, com 250 dólares, você compra uma nova. Aqui custa quase 3 mil reais. Aí eu entrei no LX e um rapaz, o Kaique, muito gente boa, teve que mudar de casa e a lava-louça. E estava no meio da sala, porque a outra casa era um pouco menor e tal. Vendeu por um preço ótimo. Vai entregar aqui amanhã de manhã. Falei, gente, tem país melhor que esse? No senso de, no sentido de, sabe, de boa, vamos resolver. O que tem que fazer? Resolver, não fica enchendo o saco. E, mas é isso, então, eu, se Deus quiser, porque eu não sei nem mais lavar-louça. Já sei lá quantos anos faz. O meu negócio lá de lavar-louça, aquele negócio líquido lá, IP, essas porra aí, pra mim dura quase um ano, porque eu mais, porque eu só uso as vezes pra lavar a mão na pia. Enfim, eu jogo tudo lá lavar-louça. Lava-louça é tudo. Brasileiro, você que é forte, esperto, cabeça aberta, aprendeu a mexer em banco eletrônico, o dia que você descobrir uma lava-louça, você nunca mais vai viver sem. Ó, tudo de bom. Au revoir. Ó, tudo de bom.